Nós mandamos a Maia e o Rec buscar a boiada Deixamos o Thor aqui porque eu estou treinando a Maia e o Rec fazer uns movimentos melhores Então, só dois cachorros, fui buscar 90 bezerros O pasto é bem grande, eu perdi a filmada no início porque eu não sabia que eles iam acertar tão bonito igual esse fogo E mostra bastante controle dos cães, o Thor daqui só olhando, chateadão que eu não deixei ele ir Olha o Rec e a Maia trabalhando lá, fizeram a corrida perfeita, um pasto bem grande pelo canto Olha o que é um cachorro educado, quem diz que o Thor era assim, hein? Olha que coisa mais linda, gente Thor atrás, vou botar o Thor agora porque senão ele atrapalha a chegada dela aqui Ela vai passar por nós e eles vão dar uma cabeceira lá na esquerda, não deixar de propósito Agora nós vamos, os cachorros já buscaram, nós vamos fazer um serviço de rodeio Olha lá, o Rec passou aqui, agora é rodeio Thor atrás, atrás A boiada quis ir embora Mas os cachorros já dominou ela lá, ó Já tá dominada Tá bom O boiada tá no rodeio, tá bom Agora a gente vai tirando a pressão dos cachorros E tá dado o rodeio, moçada Olha aí, ó Tchau 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 Tchau